Olá, antes de mais boa tarde a todos e sobre comentários deste jogo dizer-vos o seguinte é mais um jogo difícil é mais um jogo que temos que cumprir com prazer contra uma equipa difícil que nos tirou pontos na nossa casa equipa que inicialmente quando o campeonato começou se reestruturou de uma forma muito bem conseguida com jogadores do ponto de vista individual muito fortes e com uma possibilidade de subida iminente na cabeça de cada um daqueles jogadores portanto não temos a menor dúvida que vamos defrontar uma equipa bem organizada com as suas individualidades bem potenciadas na casa do adversário portanto não vai ser nada fácil para nós no entanto não vamos abdicar daquilo que é o nosso ADN e o nosso ADN tem sido nunca abandonar uma ideia de vitória a cada jogo que passa contra quem for em que estádio for e trabalhar sempre no nosso melhor para conseguir dignificar o clube que representamos sabemos contudo que apesar de termos feito bem o nosso trabalho de trabalharmos no nosso limite e de queremos não defraudar ninguém cumprindo com tudo aquilo que são as nossas missões tudo aquilo que são os nossos deveres em mais este jogo temos plena consciência que o que vamos encontrar pela frente vai ser algo muito complicado muito complicado e sabemos de antemão que todas as equipas querem ganhar ou vitória portanto esta não vai fugir à regra estaremos preparados dentro das nossas fluididades para tudo mas no final do jogo é que saberemos o resultado porque prognósticos são no final do jogo o que vos prometemos é muito trabalho continuidade da nossa postura ao dignificar o clube e desejar a Deus que nos dê a possibilidade de retribuir com sucesso é a única coisa que queremos é a única coisa que queremos e aí e aí Obrigado.